Mais uma vez, bom dia pra você que tá ligando a TV agora. Todas as manhãs aqui de segunda a sexta a gente recebe médicos especialistas convidados pra trazer um tema que você aí de casa pode sugerir ou um tema que possa estar em alto não só nas redes sociais, mas como no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar sobre lipedema. Lipedema é uma condição crônica e progressiva que afeta principalmente mulheres e é caracterizada pelo acúmulo anormal do tecido adiposo, especialmente nas pernas, nas coxas e às vezes nos braços também. E essa condição é frequentemente confundida como obesidade comum ou linfedema. Lipedema ou linfedema? Vamos já saber aqui a diferença, né? Mas possui características distintas como a dor significativa e a tendência de não responder a dietas convencionais ou exercícios para perder peso. E pra tirar todas essas dúvidas sobre esse tema a gente recebe nossa querida amiga aqui, doutora Suziane Cosme, que é especialista em vascular, em sistema vascular. A gente já recebeu a doutora Suziane aqui diversas vezes, sempre foi um sucesso. Amo receber ela agora aqui, gravidinha, ainda não tinha vindo gravidinha. É uma moça ou um rapaz? É uma menina, chama Serena. Ai meu Deus do céu, até me arrepiei. Que coisa linda da Tia Estefânia. Parabéns minha amiga. Obrigada. Só veio pra... é a cereja do bolo. Sim, a minha cerejona. É a cerejona do bolo, viu? Digo com veracidade. Mas bom, doutora Suziane veio hoje pra gente falar sobre esse tema. E eu percebi sim a doutora Suziane nas redes sociais. E assim que teve essa repercussão, ela foi explicar o que seria, né? Porque muitas pessoas apontando, falando mal. Gente, as redes sociais é um problema, né? Ela maltrata muitas pessoas, por isso que a gente sempre tem que ter uma cabeça muito boa por isso, senão tem muita gente que não quer saber de rede social, porque é muito julgadora, né doutora? Mas vamos falar, o que é o lipedema? O que é essa condição? É uma condição? É uma doença? O que caracteriza o lipedema? O lipedema, ele sempre existiu uma alteração da composição corpórea, certo? Que é exatamente essas desproporções. Mas desde o ano de 2022, ou seja, recente. Recente. Super recente. Foi classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde. E quando ela vem como doença, muita coisa pra equipe científica, que é o que a gente estuda, começa a melhorar. Por isso esse boom de informações em relação ao lipedema. Então, basicamente, ela é uma doença hormonal, onde o depósito de gordura, ele não é a mesma gordura das outras regiões. É uma gordura inflamada. E o que também se pontua é que ele não é só uma doença dessa composição, ele é uma doença metabólica, endócrina, onde a gente ainda tem que aprender muito como ciência e também temos que informar muito, porque, como você falou, gira aí por volta dos 10%, então, é uma população bem significativa. E os principais sintomas que mais incomodam são as dores. Existem pessoas que têm alteração da composição corpórea e não têm os sintomas ainda. O que a gente já tem de estudo e de respostas importantes? São alterações, são momentos da vida da mulher, porque é uma doença predominantemente de mulheres, que acontece puberdade, gestação e também a menopausa. Porque essa alteração corpórea, lógico, ela é muito significativa. Existe a questão estética relacionada. Mas o mais importante que a gente tem que acolher essas mulheres é que muitas vezes tem dor. E é aquela dor que fala assim, dói, dói, dói. Fala para o companheiro, fala para os familiares, as pessoas não valorizam. Não valorizam. E às vezes... É tipo, se tiver grávida, é da gestação, é normal. É daqui, não. É tipo, é quase como se a gente tivesse que assumir uma dor. Então, eu sempre falo que um dos pilares do tratamento dessa doença é o acolhimento, porque é uma doença que não vai ter cura. Ah, não tem cura, doutora? Não tem cura. Doutora, eu fiquei curiosa que assim que você começou a pontuar o que seria o lipedema, você disse que antes não era caracterizado como uma doença. Por quê? Porque não tinha se entendido que tinha um tratamento específico e assim, isso é muito da realidade mesmo da ciência. A gente colocava como biotipo. Biotipo é assim, tem gente que é comprida, tem gente que é curtinha, tem gente que é mais alongada, então era um biotipo. E quando a gente foi fazer biópsia, quando a gente arranca pedacinho do paciente para estudar no estopatológico, quer ver nas lâminas, viu-se que é uma gordura completamente diferente. Nossa! Então, a gordura normal é uma gordura onde ela é organizadinha. Essa gordura do lipedema é cheia de trave, como se fosse vários puxões no meio dessa composição de gordura. Inclusive, traz uma característica que quem está em casa também pode perceber, que são nódulos palpáveis. Ah, é? Como se fosse bolinha mesmo, que a pessoa palpa e é dolorido. Como se fosse uma tensão muscular? É porque é na gordura. É como se você passasse a mão na perna e sentisse que não é regular. Ou seja, não é certinho, retinho. Você passa e dá uma bolota, um catabio, como falar assim. Ah, a gente tinha até colocado aí, os meninos colocaram sinais de lipedema. Coloca de novo aí, dividir a tela para a gente pontuar aqui junto com a doutora Suziane. Gente, fiquei super curiosa, de verdade. Sim, sim. Depois eu quero até saber se tem idades assim mais predispostas a ter. Olha aí. Sinais de lipedemas e estágio inicial. Celulite? Celulite normal, doutora? A celulite, ela é uma lipodistrofia, que é o nome bonito que a gente dá para essa desorganização. Um buraco, eu chamo minha gente, estou cheia de buraco na minha bunda. Pronto, essa desorganização que acontece sobre a pele, ela está dentro das características que vêm. Não é todo mundo que tem celulite que tem lipedema. Só é importante, porque senão vamos botar muita gente, né? Não, tenho certeza que várias pessoas já estão aqui se pegando, né? Meu Deus, é lipedema, é celulite, calma. É, o lipedema, ele é classificado em estágios, tá? Que vai de 1 a 4 e também ele é classificado de acordo com o local que acomete. A gente vai mostrar, depois a gente tem uma cartela de estágios, né? Pronto. A gente vai já pontuar para vocês. Então, se falou inicialmente na celulite. Sim. Aí tem leve acúmulo de gorduras localizadas. É, a gente fala que é como se a pessoa tivesse dois corpos, entre aspas, da cintura para cima. Sabe aquela pessoa que é magrinha? Quando está sentada atrás da mesa, você não percebe que a pessoa tem um acúmulo de gordura maior. Quando ela levanta, aí você fala... Gente. Isso. Eu sempre pensei que era gordura mesmo de obesidade. Exato. Então, é uma desproporção do tronco com os membros. Mas acometidos os inferiores, que são as pernas, mas também pode acometer superior. Sabe aquela que tem um braço bem... A pessoa é magra no tronquinho e tem um braço que a pessoa se incomoda? Então, isso também pode estar relacionado. Nossa, gente. Inchaços e marca das roupas nas pernas. Uma outra característica que também é um sinal é a pessoa ter hematoma fácil, roxo. Sabe aquela pessoa que espontaneamente tem muito roxo? Então, é da composição da doença. Isso é um sinal importante, principalmente se isso não tem uma outra explicação. Se você não bateu, se não tem outro... Olha só. Exato. E em relação ao inchaço, ele não é um inchaço... Ele é como se a perna estivesse grande, mas não tem necessariamente um inchaço. O inchaço, quando você aperta, ele fica deprimido, que é aquela bolinha. Então, os diagnósticos diferenciais estão relacionados às outras doenças que podem aumentar o tamanho da perna. Você falou do linfedema, que é uma alteração da linfa, que aí realmente acumula líquido. E também a insuficiência venosa crônica, que é a doença das varizes, que pode muitas vezes vir associada. A gente até tem o... Sempre quem tem linfedema tem essa questão das varizes, doutora? 39%. Ai, minha gente, não. Pelo amor de Deus. Eu, hein? Não, doutora. Eu já estou revoltada em isso. Olha, eu falo. O sexo feminino, ele... Gente! Organicamente, ele é muito complexo. Que isso! É muito complexo. Tem algumas doenças que vêm mais, mas tem muitas doenças também que nós somos mais protegidas. Do ponto de vista cardiovascular, as mulheres vivem mais porque elas estão protegidas. Então, é um balanço. Um balanço aí, né? Ó, a doutora acabou de falar aqui sobre o linfedema, né? Então, a gente até preparou aí pra vocês entenderem. Lipedema versus linfedema. Isso. O lipedema é o nome que se dá pro depósito de gordura. Então, se eu for tentar botar a perna pra cima, se eu tentar fazer medidas, por exemplo, de drenagem, pode até melhorar porque elas podem estar juntas. Mas o lipedema, ele não vai sair. 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 Entendi. Ele é constitucional mesmo. E a gente, quando for falar do tratamento, eu vou explicar um pouco. Isso, eu estou super curiosa também. Exato. E o linfedema, como é um acúmulo de líquido, que é a drenagem linfática, ele vai ter outras. Mas, no estágio mais avançado, as doenças estão juntas. Então, elas podem se misturar. Isso porque não tem um tratamento, doutora? Tem um tratamento e eu acho que é importante a gente pontuar, começar a falar isso, porque eu acho que é que as pessoas ficam mais desesperadas. Sim, exatamente. Mas esse linfedema, ele, o tratamento, tipo, eu faço uma drenagem linfática duas vezes, três vezes ao mês, ajuda? Ajuda muito. A gente chama de terapia descongestiva complexa, porque é uma drenagem direcionada pra um tratamento. E isso é bem comum também. E também está relacionado com questão hormonal e genética. A principal causa das duas doenças são genéticas e tem uma herança familiar. É um padrão de corpo e é um padrão também de doença, né? Então, é importante entender. O linfedema, ele pode ser sequela de outras doenças. Olha só. Então, já é um alerta, né? O linfedema, a principal motivo de resultados que são, não de origem primária, que é esses genéticos, são infecções de pele repetidas, que são as erisipelas, as celulites. Então, fica uma sequela na perna que está relacionada com linfedemas mais funcionais, que são esses que realmente repercutem na vida, tem um peso muito importante, tem dor associada. Ela fica falando e eu já vi... Fica processando. Eu já fico processando aqui e já querendo fazer a consulta, como vocês sabem. Volta aqui, galera. Como vocês sabem, que eu sempre faço aqui com todos os especialistas que vêm. Porque, na verdade, a gente acaba se entendendo e querendo saber um pouco mais também, até pra ajudar você aí de casa que está nos acompanhando. E hoje a gente recebe a doutora Suziane, médica vascular. E a gente está falando sobre lipedema. Eu vou até colocar os dois, doutora. Lipedema e linfedema também, tá? Bom, e a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Tem tratamento? Tem cura? Por onde as mulheres devem começar? Aí, já teve pergunta aqui. Os homens também podem ser acometidos com essa doença? Muito pouco, né, doutora? Os homens que têm diagnóstico, geralmente, têm alguma doença metabólica relacionada. Não é a exceção mesmo, né? Então, falando do tratamento, eu acho que a coisa mais importante de mensagem que tem que ficar é que é um tratamento multidisciplinar. Então, a gente vai precisar de uma orientação específica do cirurgião vascular, de um bom nutricionista, de uma fisioterapeuta. E sim, o psicólogo está relacionado dentro da... Exato. Tem uma associação grande com depressão, com alteração, que também precisa de um cuidado. Como eu falei, acolher é importante, porque é uma doença crônica relacionada com dor. Então, a pessoa vai ter que ter um trabalho também para a aceitação da composição corpórea, porque ela é... Não vai mudar? Não vai mudar. Podemos melhorar. Mas ela vai ter sempre essa característica. Ela nunca vai ser a Gisele Bündchen, né? De pernas alongadas e finas. Então, isso é importante que a pessoa entenda que é uma característica. Como a gente tem o olho escuro, tem gente que tem o olho mais claro. O que a gente não quer é que a pessoa tenha sofrimento em relação a sintomas. Entendi. Então, essa equipe multidisciplinar direcionada, ela vai ajudar para que a gente controle os sintomas. O controle dos sintomas, ele é importante, primeiro, fazendo o diagnóstico diferencial com aquelas outras doenças. Sim. O diagnóstico diferencial é, minha perna dói, mas pode doer por vários motivos. A gente vai tratando independente e tirando aqueles que têm um tratamento mais definitivo ou que a gente tem mais acesso a fazer. A consulta com o nutricionista, basicamente, é retirada principalmente de processados e que são pró-inflamatórios, tá? Que podem agravar essa condição. Exato. É muito comum chegar no consultório a paciente que fez uma viagem ou que fez, vamos botar uma semana de lixo, entre aspas, e volta com os sintomas. Então, primeiro, não é para ter desespero. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem. Tem direito, mas tem que saber que naquele período vai ficar um pouquinho mais inflamado e que a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo. E, além da alteração nutricional, a fisioterapeuta também consegue ajudar a gente. E ele perguntar por que fisioterapeuta? Lembra que está tudo preso, como se fossem essas traves. Ela faz liberação manual e tem melhora. Ah, e olha só, gente. E tem outros dois médicos que são muito importantes. O dermato, para qualidade de pele. A gente está falando de celulite. Sim. E também o cirurgião plástico pode ser necessário. Já ia perguntar para você, se cirurgia plástica, ela resolve, entre aspas, tá, gente? O problema de lipedema. O lipedema, como a gente está falando de trave de gordura, geralmente é um tratamento quando cirúrgico, que é quando a gente deixa isso para depois do controle clínico, quando não tem bons resultados, ele é feito em associação. Muitos pacientes precisam do tratamento do cirurgião vascular e do plástico juntos. Então, o que a plástica faz? Ela retira essa gordura doente. Então, não é uma lipo padrão, é uma lipo específica para lipedema. Ah. Porque o que acontece? A gente falou que é esse depósito de gordura nas pernas, mas ele poupa o tornozelo, poupa os pés. Então, é como se fosse uma coluna, a perna fica retinha. Esse é um tratamento que a gente põe de resgate, mas que sim, melhora muito os sintomas. E pode ser necessário. Não só para a aceitação do corpo como ele é, mas também para a diminuição de inflamação e dor. E dor, né? E, gente, porque causa dor, tá? Não é só porque às vezes você diz, ah, vai fazer por estética. Não, às vezes não é só por estética. Realmente, é dor que as pessoas sentem. E se sentir mesmo mais leve, né, doutora? Sim. Eu acho que isso é importante. Por isso, também, a indicação de um psicólogo junto. Exato. E tem o preparador físico. Por quê? Pode vir associado com obesidade, então não são excludentes. A grande maioria das vezes, sim? A grande maioria. O que mais pega é que às vezes a pessoa perde muito peso, é ficar magrinha no central e mantém a gordura na perna. Na perna. Mas a atividade física, a necessidade de controle de peso, ele é um pilar. É para todas as doenças, incluindo para essa. Nossa, para você ver, né? Eu não sei se a Dani separou a foto da Yasmin. Você separou a foto da Yasmin. Vamos colocar já já. Tem até no Instagram da doutora Suziane. Temos, tem. Para a gente mostrar. Porque muitas mulheres acham ela como um padrão de beleza, né? Tipo, cintura fininha, perna e popô e bem avantajado. E aí se surpreenderam por ela afirmar ter o lipidema. Mas a gente preparou um vídeo para trazer aqui rapidinho para vocês aí de casa também. Pode soltar. Antes da gente mostrar a foto. O lipidema é uma condição médica crônica que afeta o tecido adiposo, resultando em um acúmulo anormal de gordura em áreas específicas do corpo, como as pernas, os quadris, as nádegas e os braços. Essa condição é mais comum em mulheres e geralmente se desenvolve durante a puberdade ou logo após a gravidez. Assim explica o médico angiologista Marco Crisanto. O lipidema é uma doença crônica e progressiva que afeta principalmente os membros inferiores. É uma doença que se caracteriza pela deposição anormal de gorduras na altura dos quadris e dos membros inferiores. É um acúmulo anormal de gordura. A causa exata da lipidema não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores genéticos e hormonais desempenham um papel importante no seu desenvolvimento. Além disso, algumas evidências sugerem que o lipidema pode estar relacionado a distúrbios do sistema linfático, o que pode levar a complicações adicionais, como o lipidema. O médico ainda complementa falando sobre o diagnóstico dessa condição. Então, essa é uma doença predominantemente, ou melhor, totalmente de mulheres. É uma doença que tem seu diagnóstico clínico, quer dizer, não existe nenhum exame para se detectar o linfedema. E é uma doença com diagnóstico no consultório. Além disso, o lipidema é uma doença que causa um incômodo muito grande. O principal deles é o incômodo estético, aquele incômodo que causa aquela desproporção entre o tronco e os membros das pacientes. Além disso, causa dores, inchaço, dificuldade de movimentação. E é uma doença de difícil tratamento, o que pode ser que normalmente é bastante prejudicada pela obesidade, pelo ganho de peso. O diagnóstico do lipidema geralmente é baseado em uma combinação de sintomas clínicos e exames físicos. Não há cura definitiva para o lipidema, mas existem várias opções de tratamento disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com a condição. E um dos pilares da qualidade de vida é a alimentação. É importante destacar que os lipidemas não são causados por excesso de peso ou falta de exercícios físicos e não respondem bem a dietas restritivas. Portanto, é fundamental um diagnóstico precoce. Gente, a gente estava passando a matéria, matéria maravilhosa, né? Que a gente compartilhou com vocês. Já veio aqui várias perguntas e uma das primeiras é se é com a idade que vai aparecendo, doutora. É. Existem muitas doenças circulatórias que a idade é um fato muito importante. Mas aqui, como ela tem um caráter metabólico endócrino, são variações hormonais grandes. Por isso a puberdade, a gestação e também o climatério com a menopausa. Olha só, menopausa. Exato. São os grandes booms de mudança hormonal que podem desencadear os sintomas inflamatórios de uma doença que já vem na genética do paciente. E também é muito comum as mulheres das famílias compartilharem essas mesmas dificuldades, os mesmos sintomas. Ó, eu estava vendo aí o vídeo, gente, meninos. Se vocês conseguirem colocar aquela imagenzinha que tem as pernas aí, né? Para a gente pontuar aqui, que a doutora até pontua aí na hora, mostrando realmente como é... Esse não, né, doutora? Esse é dos estágios. Esse é importante porque a gente vê uma perna no estágio 1... Nossa, mas é muita diferença. Isso, não necessariamente vai evoluir, mas às vezes a gente chega com o paciente com o estágio... Volta lá, meninas, depois vocês botam essa daí, exatamente, era essa que eu ia mostrar, mas volta na outra, na primeira do estágio, para a gente mostrar essa daí, vai lá. Isso, esse estágio inicial eu gosto de mostrar porque é uma perna que a gente fala perna de torre, como se fosse uma coluna romana. E se você olhar, ele poupa o tornozelo. Isso é uma característica muito comum, tá? Que faz a gente ter... olhar para a perna e ter essa percepção. Eu já estou olhando aqui. Para mim é que eu tenho. Olha lá. Tu está olhando para a tua, Cíntia? Olha aí. Estou nervosa já. Eu olhei também. E é importante quando a gente vê... Quando a gente vê um estágio 4, fica mais importante entender. Mas que isso pode ser tratado para que a gente não chegue no estágio 4. Se chegar nesse estágio 4 é porque não fez nada. E foi deixando a doença avançar. O estágio 4 já é uma doença onde a gente vai ter que ser mais invasivo. Precisa de cirurgia, precisa de cirurgia para remoção mesmo, porque isso dói bastante. E além de dor, pode vir alteração articular junto. A gente vê que no tornozelo ele é mais escuro, não tem vascularização? Ali é aquela região escura porque está associada já com as outras doenças, porque ele não pigmenta. O que pigmenta é a falha da drenagem de veia, que em 39% está associada. É uma doença que pode ser complexa. Por isso que a gente às vezes não quer assustar, mas a base do tratamento não é tão complexa. É realmente autocuidado. Gente, olha só. Se despertar, para, eu tenho alguma coisa, deixa eu procurar ajuda, deixa eu começar no meu movimento de saúde. Saúde tanto do ponto de vista de sintomas, mas também do ponto de vista de se entender e estar bem consigo. Pergunta, eu apareço muita mancha roxa na minha perna e não dói. É sinal de lipedema? O diagnóstico ele é clínico, então ele é um conjunto de características. Só por ter o hematoma não quer dizer que tem lipedema, mas é um ponto de alerta para fazer uma avaliação e um questionário. A gente hoje usa questionário mesmo, de perguntas e respostas para somar ponto. É uma possibilidade de diagnóstico. E esse hematoma, ele dói ou não dói? A gordura dói em si. Então assim, o hematoma vai estar... Ah, na gordura. Vai estar dolorido. Entendi. E quem tem a bolinha, que é esse acúmulo de gordura com essa característica nodular, esse é quase que a gente chama, é quase que certeza, ele encaminha muito para o diagnóstico. Então ao palpar, está cheio de bolinha embaixo, como se você realmente sentisse travas, isso é muito característico. Gente, olha só que bacana essa entrevista de hoje, importante e necessária para todas as mulheres. E daí a gente pode ver outras imagens relacionadas ao lipedema e linfedema também, né, doutora? É, são estágios mais avançados na composição. Mas sim, existem momentos onde a pessoa tem até as três doenças. Como a gente está falando de uma doença que cobre 10, a outra cobre 20, 30, vai começando a juntar. Por isso que é importante esse tratamento multidisciplinar, onde a gente consegue descartando e tratando o que for mais, que a gente consegue ser mais invasivo e complementando, porque a base do tratamento não muda. É controle de peso, sim. Porque não tem cura, né, doutora? Não tem cura. Controle de peso, atividade física regular, esse autocuidado e também cuidado da saúde mental, como a gente tinha dito. Como são pessoas que são mais suscetíveis a ter depressões e outras alterações, não pode deixar de ser abordado. E para os familiares, receber isso com... Eu sempre falo, acolher. Tanto nós da equipe da saúde, como as pessoas que convivem com essas pessoas, tem que acolher, porque é uma pessoa que tem mais sintomas mesmo. Então, assim, não é aquela pessoa que acorda saltitante feliz. Saltitante feliz. Não é aquela pessoa que vai para a academia, nossa, estou com a motivação. Às vezes você precisa dizer, apesar da dor, vamos começar, vamos dar um passo, porque vai melhorar. Melhora muito. Com controle, principalmente, dietético e atividade física, a gente tem uma melhora importante dos sintomas. Olha só, as meninas colocaram aí a Yasmin Brunet. Muitas pessoas têm ela como um símbolo, né, um sex symbol, vamos falar assim, né. Realmente, eu acho ela muito maravilhosa, muito linda. Lindíssima. Lindíssima. E ela, isso foi assim, causou muita estranheza, né, quando ela falou que tinha a questão de lipedema. É engraçado, porque ela trouxe uma coisa que não sei se todo mundo percebeu. Quando ela entrou na casa, ela saiu daquela vida dela organizada. Organizada. E ela começou a ter acesso à comida muito processada, a comer demais. Você viu que ela tinha alguns momentos até de... Não, e virou até o... Tinha até outro participante que falou, nossa, como você come. É, quase uma compulsão e depois disso ela começou a ter sintoma. Então, isso fica muito, aquela coisa, visto que o que piorou os sintomas dela foi realmente isso. Mas uma mulher lindíssima, né. Maravilhosa. Eu gosto de pontuar isso, não é o lipedema. A gente tem que ter uma avaliação da composição corpórea com muito respeito. Nós somos diferentes e existe beleza em todas as mulheres, né. Com certeza. Então, assim, não é porque ela tem esse diagnóstico que ela ficou menos ou mais bonita. Você vê que ela passou... É uma modelo que teve uma carreira de passarela durante muito tempo, porque ela era muito, muito magra. E realmente, provavelmente, não tinha passado por tanta alteração hormonal. E ela não tinha... A idade, né, também. Exato, não tinha tanto sintoma, mas continua sendo linda, continua tendo... Que necessita dos cuidados. Ela é uma moça que tem uma rotina de vida muito estressante. Frenética. Frenética, que é desencadeada ainda mais nesse experimento humano, que é o Big Brother. Mas que com certeza tá lá na rede também pra falar. Ó, gente, tem um caminho. A gente aceitar o corpo e também se tratar. O autocuidado faz com que a gente viva com isso melhor e diminua os sintomas. Ai, gente, que entrevista necessária e importante nesse começo de semana. Principalmente sobre autocuidado, né? É algo que eu tô tentando trazer não só pra minha vida, mas também tentando desmistificar e mostrando pra todo mundo que a vida real não é fácil, mas a gente consegue. Consegue. Eu vivo todo dia mostrando a minha insistência em ir pra academia, naquela labuta, naquela coisa. Porque aí as pessoas, ah, Stefania, tu vê... Gente, mas é extremamente difícil, né? E eu tava até pontuando aqui com a Suziane que as redes sociais, ela é maltrata demais as pessoas. É uma cobrança, uma exigência eterna, né? Exatamente. Se você não tiver uma cabeça muito boa, minha filha, você vai na onda, né? É verdade. Então, vamos cuidar realmente da nossa saúde mental, cuidar do nosso coração, da nossa vida, da nossa alimentação, praticar atividade física. Enfim, viver bem e feliz, né, doutora Suziane? Exato. E como dica geral, já que a gente quer atender, lembrar que a perda de peso vai ajudar. Se você tem dificuldade, isso é muito comum. Então, é importante que as pessoas peçam ajuda, se organizem. E eu falo no consultório direto, meus pacientes já sabem que a doutora gosta disso mesmo, viu? Atividade física e cuidado com a alimentação é pilar para todas as doenças. Então, se alguém chegar e perguntar assim, qual que é a dica de saúde pra ter uma boa longevidade, esses dois pilares são imprescindíveis. Então, a gente tá falando de um tratamento de uma doença que maltrata muito, mas que segue também o tratamento das doenças cardiovasculares. Então, por que não? O desafio é realmente priorizar. A gente fala muito aqui agora da minha gestação, do autocuidado. Nossa, eu passei a minha gestação também da mesma forma, doutora Suziane. E colocar como prioridade você cuidar primeiro de você. A gente fala que as máscaras de oxigênio são primeiros colocados nas mulheres e nos homens, mas enfim, você primeiro cuida de si pra poder cuidar do outro. Eu acho que com o lipedema não é diferente, não é um tratamento que a gente fala que é pontual, então é uma jornada de vida. E que não é o fim da vida, tipo assim, ah, mas não tem cura, não sei o quê. Mas, Arthur, você tá acabando de dizer aqui que tem como você viver tranquilamente e tendo qualidade. Melhora bastante. E a grande maioria das doenças também não tem cura. Hipertensão não tem, diabetes não tem. Então, é que essa e as doenças circulatórias, elas precisam de um cuidado mesmo, de um carinho. E agradeço muito o espaço. Nossa, nós é que amamos. Eu vou até pedir pros meninos, já salva aí, porque agora eu vou até compartilhar aqui com vocês. Estou com o canal do YouTube, tá? Então, algumas entrevistas aqui também eu vou colocar lá. Então, essa vai ser uma entrevista que a gente vai colocar lá no nosso canal. Bendito. Bendito. Que seja dito, que seja bendito. Então, foi muito bendito o que você trouxe pra gente hoje, Suziane. Eu acho que teve uma resposta, uma pontuação muito necessária pra toda a sociedade. Não só para as mulheres, mas pra todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Bom demais. E, gente, dica pra vocês, segue o Instagram da doutora Suziane, coloca aí o Instagram dela. Ela está sempre compartilhando. Eu vivo printando e mandando pras meninas. Aqui, ó, tchug, ó, ó. Ela sempre traz dicas incríveis pra gente estar fazendo, trazendo pra gente mesmo como autocuidado. E atenção com a nossa saúde, que eu acho, ó, muito bacana e indispensável pro nosso dia a dia e pra qualidade de vida também, viu? E eu sempre digo, ah, Estefone, Estefone é magrinha, não sei o quê. Isso não é sinônimo de estar tudo ok, não. A gente tem que estar em alerta sempre, viu, minha gente? Não é assim, não. E eu acredito, como eu sempre digo, quando você vê uma pessoa, vamos dizer assim, fisicamente, é fruto de esforço. É, não vem fácil, viu, gente? Esse negócio que vem assim, ó, não vem fácil. É fruto de esforço. E é que bom, né? É, mas não é fácil mesmo, não. Não, não, não. Eu digo, meu Deus, quando eu penso, eu acordo de manhã, quando eu penso, ai, tem minutos mais tarde eu tenho que ir pra academia. Mas é isso aí, Suziane. Suzane, ó, e eu desejo uma boa sorte, luz nessa nova fase que vai chegar da sua vida. Ainda tá tudo tranquilo aí, viu? A Serena ainda tá aí no fornito. Sereníssima. Sereníssima. Mas quando ela sair também vai ser um momento assim de luz, de um amor assim que a gente não consegue, a gente olha, meu Deus, é meu mesmo? Saiu de dentro de mim mesmo? Meu Deus, como é que eu amo tanto assim? São essas perguntas que a gente vive se fazendo. É o contraponto. A gente tem algumas doenças da nossa, de ser feminina, mas a gente tem muito presente. Não, sabe? Cheguei um arrepio em falar, porque pra mim foi assim um... Algo assim que aconteceu na minha vida, que foi uma das coisas mais incríveis, mais especiais e que realmente me tornou uma nova mulher, uma nova pessoa. É, nem me lembro mais de Stefania antes. Só de Stefania depois de Rafael José, que vai ser desse jeito. Suziane antes e Suziane pós nascimento de Serena. Amém, amém. Muito obrigada pelo carinho. Saúde, paz, viu? Pra nós todos.